Com a chuva, o temor de uma epidemia de dengue começa a aumentar, principalmente aqui em Goiânia. O que mais preocupa agora é que a população não tem imunidade contra o tipo 2 da doença. O alerta é da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Veja outras informações na reportagem de Melanie Bessa. A previsão é alarmante. Com a chegada do período chuvoso, deve aumentar o número de casos de dengue tipo 2. A variação mais grave do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. O que mais preocupa é que a população ainda não tem imunidade a esse tipo da doença. O vírus 2 nos preocupa porque dentro da escala de virulência, virulência é a capacidade que o vírus sente de ocasionar casos graves, o vírus 2 é o mais virulento. E por onde ele passou, de forma epidêmica, nós verificamos aumento de letalidade, aumento de internação devido aos casos graves e aumento de casos em crianças. Por isso, é a nossa preocupação com esse vírus que está circulando já predominante aqui no município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 30.821 notificações de dengue só na capital. 15 pessoas morreram vítimas da doença. O trabalho de combate ao mosquito é duro e exige parceria em sintonia entre poder público e população. Para alcançar resultados, ações devem ser feitas ao mesmo tempo. Na tentativa de eliminar possíveis criadouros do mosquito, agentes de combate a endemias intensificam ações em áreas públicas. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a região sul de Goiânia é uma das áreas com maior índice de infestação. Bairros como o setor Pedro Ludovico, onde nós estamos agora, Jardim Goiás, Vila Redenção e setor Marista são os mais afetados. E o mais difícil em todo esse processo é que qualquer recipiente, por menor que ele seja, como por exemplo, este pedaço de plástico aqui, pode acumular água parada e se tornar criadouro para o mosquito. As pessoas precisam entender, incorporar no seu dia a dia, a prática de uma vez por semana, ou sempre que estiver no quintal, verificar se tem algum criadouro, algum recipiente acumulando água. O ideal é eliminar esse criadouro, mas a gente sabe que tem criadouros que não podem ser eliminados. Um exemplo é a caixa d'água, mas eu posso vedar essa caixa d'água para evitar que o mosquito entre em contato com ela. Eu posso vedar o ralo da cozinha com tela, para evitar que o mosquito transforme aquilo ali num depósito de ovos.